Agora, se a gente tá falando em chuva, hoje mesmo, quando eu tava vindo pra TV, chovia demais. Tá chovendo Rio, São Paulo, várias partes aqui na região Sul e Sudeste, mas, olha, o Nordeste e Norte ainda continuam fervendo, porque é verão e é época em que a temperatura chega a graus altíssimos, né? E aí vem um alerta. Todos os anos, o Brasil registra aproximadamente, olha só, 230 mil novos casos de câncer de pele, com temperaturas acima da média. O verão 2024 exige a atenção redobrada de quem passa parte do dia debaixo do sol. E a boa notícia é que, mesmo o tipo mais letal da doença, tem uma ótima expectativa de cura. No entanto, o sucesso depende do diagnóstico precoce. Por isso, há vigilância permanente sobre pintas e manchas que surgem, assim, de repente no corpo, é essencial. Você olha assim, acha um sinalzinho estranho? Procure averiguar. É o que vamos ver agora na reportagem de Júlia Ballarini. Preste bem atenção. Inimigos para a saúde que a gente não vê, mas estão por toda parte, principalmente em dias de altas temperaturas e com exposição excessivas a eles, os raios ultravioletas. Em dias de maior índice UV, a gente está mais exposto ainda a essa radiação que está diretamente relacionada às alterações DNA e ao surgimento do câncer de pele. Você é daquele tipo de pessoa que só lembra de se proteger do sol quando está na praia, piscina? Essa reportagem é para você repensar seus hábitos. Eu normalmente faço creme, né? O protetor. Principalmente brinco com os carecas e eles acabam sofrendo mais, né? Nas altas temperaturas, né? Acho que deveria se cuidar mais e um bonezinho também. Eu uso protetor solar, porque eu já tive minha cunhada que teve câncer de pele. Ficava muito tempo no sol, não se cuidou, acabou tendo. Carrego na bolsa para eu poder usar também no horário das pausas do serviço. E foi o sol um dos fatores que contribuíram para que, aos 42 anos, Ruth fosse diagnosticada com câncer de pele em 2021. Foi uma luta muito grande, né? De lá para cá foram muitas cirurgias. E eu sempre falo que é a última, né? Eu falo, ai, é a última, gente. Não vai acontecer mais. E daí acontecia de novo, eu dizia, gente, é a última. Uma visita despretensiosa a uma dermatologista virou a vida dela de cabeça para baixo. Chegando lá, como minha pintinha era atrás, na perna, eu estava de short, e eu ia saindo, a doutora vinha. E pediu para olhar. E olhou, colocou um microscópio e falou, você precisa de uma biópsia. Ela era uma pinta lisa e ela começou a ficar áspera. Aí eu tirei, fui na farmácia, comprei um remedinho, tirei. Aí ela nasceu de novo, começou áspera de novo. E fiz a biópsia e já veio positivo para melanoma. Melanoma é o tipo mais grave da doença. Apesar da alta letalidade, as chances de cura ultrapassam os 90% quando detectado precocemente. Por isso é importante ficar atento ao próprio corpo. Se você tem alguma pinta ou manchinha suspeita, dê uma olhada no ABCDE do melanoma. Assimetria. Aparência assimétrica. Um lado é diferente do outro. É essencial que a gente faça o autoexame, que a gente observe as alterações das lesões e pintas da pele. Ruth está em tratamento e confiante. Hoje eu faço o tratamento com a imunoterapia, né? Tem um ano que eu faço e eu vou continuar com a aplicação. Outro tipo de câncer de pele é o não melanoma. Menos letal, só que muito mais frequente. De acordo com o Inca Instituto Nacional do Câncer, O Brasil deverá encerrar cada ano até 2025 com cerca de 220 mil e 500 novos casos de câncer de pele não melanoma. Tipo que ocorre principalmente nas áreas do corpo mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e orelhas, podendo destruir estas estruturas. Ele basicamente se apresenta como uma pápula, que é uma bolinha, vermelha, brilhante, que sangra com facilidade. Então aí a gente tem que chamar a atenção. Ou ele pode parecer uma lesão de um eczema, que são aquelas lesões que descamam e coçam. Para o câncer de pele, melanoma, que tem o pior prognóstico e o mais alto índice de mortalidade, são estimados para o mesmo período de 2025, 8.980 novos casos. Então já sabe, todo cuidado é pouco melhor. Todo cuidado é necessário. Preste atenção nas dicas. O uso do filtro solar de uma maneira adequada. Então começa pela quantidade, a gente precisa passar essa quantidade adequada, que vai em torno de uma colher de chá para o rosto, pescoço, uma para a parte anterior e outra posterior de tronco. Usar um filtro solar que tenha proteção tanto do UVB e também que tenha uma alta proteção contra o UVA. Outra coisa importante é a gente usar óculos, chapéu, principalmente de aba larga, e roupas que vão cobrir ou proteger mais a nossa pele. Outra coisa importante também é a gente lançar a mão de uma alimentação rica em ativos que vão nos ajudar a proteger mais essa pele, produzindo mais melanina, como cenoura, beterraba, mamão, e a hidratação que começa de dentro para fora, bebendo bastante água. E pode caprichar nos cuidados com a pele. O calorão não vai dar trégua, pelo menos, por mais três meses. A tendência, na verdade, de todos os meses de verão até mesmo o começo do outono, é de temperaturas acima do normal, acima da média climatológica. Isso porque ainda estamos com o fenômeno El Ninho, que deixa a atmosfera mais aquecida e fortalece as ondas de calor em todas as regiões do Brasil. Sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e também na região norte do país. Então, até abril, o calor acima da média está garantido pelo Brasil. Ser um país tropical tem as suas vantagens, mas também tem os seus cuidados. Câncer de pele é uma doença séria, então o uso de filtro solar da forma correta, não é uma única vez no dia, é o tempo todo. Hidratação, idas ao médico com frequência, tudo isso é super importante. Ficar de olho, né? Muito, muito. Apenso ao cu. Muitas vezes a gente fala assim, só uma manchinha, nada não. É um sinalzinho que apareceu, né? Pois é, mas esse sinalzinho pode ser indício de alguma coisa mais séria que tem que ser olhada com atenção.